Música Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor Viro supremo, guiando, com seu poder e valor Todos amantes, ó crentes, todos seguidos, Senhor Não é dos fortes a vitória, diz que corre melhor Mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor Em suas hostes inumeráveis, seu refugiente esplendor Cristo que é nosso monarca, é salvador, Deus e Pai Sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai Não é dos fortes a vitória, nem dos que corre melhor Mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor Treze monarcas, princípios fortes, buscam também seu favor Humildemente te peço, que me permitas lutar Sobre amado, que me permitas lutar Sobre amado, seguro, da minha vida aflitar Não é dos fortes a vitória, diz que corre melhor Mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor Amém 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 Amém